Música Nestes versos tão singelo, minha bela, meu amor Pra você quero contar o meu sofrer, a minha dor Eu só como sabia, quando canta é só tristeza Desde o galho onde ele está Eu só como sabia, quando canta é só tristeza Desde o galho onde ele está Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira chão Todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principia o barulhão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principia o barulhão Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Quando risco na viola da vontade de chorar Não tem um que cante alegre Todos vivem padecendo Cantando pra aliviar Não tem um que cante alegre Todos vivem padecendo Cantando pra aliviar Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Vou parar com minha viola Já não posso mais cantar Pois o Zeca quando canta Tem vontade de chorar É o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vai pro mar É o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vai pro mar Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Como as águas vai pro mar É o choro que vai caindo